Bom dia a todos. 2012, quando a Tamig participou em Brasília para definição da pauta dos eventos que a Comissão Nacional da Verdade iria trabalhar e apurar, nós tínhamos a convicção de que esse ano seria um ano muito importante. A Tamig conseguiu pautar o episódio 63 e permitisse que estivéssemos aqui hoje. A Tamig, junto com outras entidades, construímos aqui o Fórum Memória e Verdade do Vale do Aço, que organizou, junto com a Comissão Nacional, esse evento. E confesso para vocês, nós estamos à procura de pessoas que vivenciaram o momento, pessoas feridas, familiares e as dificuldades foram muitas. Acho que chegamos com sucesso no dia de hoje. Teremos muitas pessoas aqui que estavam aqui naquele dia, no Distrito de Coronel Fabriciano. O massacre, os em Minas, não foi por acaso. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer melhor a história dessa empresa no Estado de Minas Gerais e, principalmente, nessa cidade. Por isso, entendemos o porquê do silêncio. Está claro para a gente e já concluímos. Foi feito um pacto muito, mas muito forte aqui nessa cidade. Pacto esse de que poderes constituídos não manifestam sobre esse episódio. Pacto esse de que parte da chefia da empresa que está viva não manifesta sobre esse episódio. Parte desse evento, quando eu vejo um sargento da Polícia Militar que dá entrevista para jornalistas, dá entrevista para a imprensa, mas não tem a coragem de vir aqui manifestar e que esteve no evento. Não dá para entender o porquê do pacto. Não dá para entender por que a empresa compra 32 caixões e quem os recebe e dá destinação está vivo e não quer falar. Não dá para entender. Mas também dá para entender que a história dessa empresa construída com luta e sangue dos trabalhadores e com recursos dos trabalhadores, ela tem que vir aos tribunais e rever todo esse momento. Nós estaremos, no dia 18, inaugurando um monumento também, através da Comissão de Anistia Federal aqui na cidade, para rememorar esse triste episódio. Buscamos, agora, tentar refletir o que estaria acontecendo 7 de outubro de 63, às 10 horas. aqui só terra, construção do pátio. Imaginem a cena de terror. Imaginem a cena de terror. Vamos voltar. 50 anos atrás, aqui tem pessoas parentes de vítimas fatais. Aqui tem pessoas que têm balas alojadas. Aqui tem pessoas que trabalharam e que tiveram que esconder. Aqui tem pessoas parentes de, aí eu posso dizer vítimas, que perderam seu pai e desde os 9, 10 anos ainda não encontrou informação desse pai. Essa história não é uma história para ser contada em quadrinho e nem uma história para ser utilizada por estrela. É uma história que tem que ser repassada a limpo. Esse é um momento importante para a história de Minas Gerais e para a história de Patinga. Coincidente ou não, esse ano é um ano que parece que estão passando a borracha e revendo algumas coisas. Ao acompanhar pela imprensa, identificamos o que estamos fazendo em relação à segurança pública na cidade, identificando a participação de policiais, militares, civis envolvidos em uma série de crimes. Com muita alegria, na segunda-feira, adentramos, depois de muitos anos, dentro do maior instrumento de luta dos trabalhadores aqui nessa cidade, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. As centrais sindicais combativas, pela primeira vez, assumem o Sindicato dos Metalúrgicos. Eu acredito que estamos dando um passo muito importante. O Fórum Memória e Verdade continuará firme, sem muita expectativa. Não acreditamos que essa comissão será mais uma comissão idêntica a algumas CPIs. Acreditamos, sim, no trabalho e no afínculo do despojamento de todos os membros dessa comissão. Nós queremos saber muita coisa sobre esse episódio. Queremos agradecer àqueles que nos receberam nas suas casas, se dispuseram a vir aqui. Agradecer ao Marcelo Freitas, que é um dos escritores. O Edivaldo, que vai estar lançando o seu livro no dia 18 aqui. Agradecer ao Carlinho do Marques, que foi o primeiro, o segundo escritor sobre esse episódio que está aqui conosco. Agradecer a outros que tiveram oportunidade de escrever sobre esse episódio. Esperamos que esse momento não fique apenas aqui nesse auditório. Por que nós escolhemos esse auditório? Porque até hoje as vítimas, os filhos das vítimas, não tiveram a oportunidade de sentar e ver um julgamento verdadeiro do que ocorreu naquele dia. E eu quero encerrar as minhas palavras dizendo, o massacre é da Uzi Minas, não é de Patinga. O massacre é da Uzi Minas. Foi em todos os espaços dela, que estão aqui. A fazendinha onde estava, a cavalaria está ali, no ideal. O ambulatório onde recebeu mais de 150 feridos está no escritório central. O shopping foi construído em frente aonde aconteceu o episódio. Está no Santa Mônica ainda, restos dos alojamentos dos trabalhadores. Pertencem todos a uma empresa construída por mim, por você, que acabou com a vida de muitos trabalhadores. Uzi Minas, essa empresa não pode ficar impune.